Vocês lembram da Melô? Melô é mãe do Luan, irmã gêmea da meia-noite, tia da lua minguante, tia da lua nova Mãe da Março, essa bezerrinha bonitinha que nasceu em Março do ano passado E tia do Brasil, Snelore empintado que nasceu com o formato do mapa do Brasil na cabeça, mas infelizmente a onça comeu Agora ela é mãe pela terceira vez e adivinha o nome que esse goiano louco colocou na bezerrinha? Setembrina, seja bem-vindo ao mundo setembrina, Deus te abençoe Eu nem imaginar que a Melô ia parar hoje, que quando pensa que não, Melô tá vindo pro curral sozinha junto com a bezerra Eu falei, uai, mas que que é isso? Não tinha vindo pra deter Melô trouxe ela, menina, pra curar ela, pra poder ir embora pro pasto, vê se essa vaca não é inteligente Tia do Brasilzinho, pera aí, filha, já mata essa bezerra Curou agora, ela tá querendo a filha dela, vai levar pro pasto Se a natureza não é um trem, sabe, setembrina não vai ficar aqui no curral, vem com os outros, porque a mãe dela não é de leite Tá com calorão? Não, tá quente aqui hoje, não, tá fácil, não, ó a cigarra, chamando chuva E a setembrina? Ah, não é isso que traz a chuva, já pensou a chuva hoje? É setembrina, ela tá no sul, coitado Não fica brava, não, filha Fica mansinho com essa olhinha de cinco Não? Tá bom, desculpa Sou do céu, se a gente começar a contar os trem que acontece na roça, os outros não acreditam Melô pariu e veio sozinha pro curral, pra quê? Pra poder curar a bezerra, pra mandar ela de volta pro pasto Ela mandou ela a olhinha muito mansinha, terceira cria, boa toda E veio pro curral sozinha, quem diria? Eu não esperava essa vaca parir hoje não, não tava nem esperando Pois ela veio pro curral sozinha, tem uns trem que acontece só na roça, viu? A natureza é sábio demais E ela pariu essa bezerrinha, mansinha, que provavelmente é fia do pavão Porque tem as olhinha curtinha E ela ficava no pasto do pavãozinho Ela não é uma vaca de leite, mas é muito boa pra criar Muito mansinha, muito amorosa Cria a bezerrinha muito bem Já que ela resolveu poupar meu serviço e veio pro curral sozinha Já tá aqui ela pra dentro do curral pra mod curar a setembrina E mandar ela de volta pro pasto E a bezerrinha acho que não tinha mamado não Porque tava doidinha caçando o peito E minha lua quietinha, vai orientar nela Vaca neloro tem essa Ela vai orientando o bezerra até o bezerra pegar no peito Que eu nunca vi desse jeito São boas mães demais, viu? Tem uma apetidão materna incrível Aqui ela já tinha cansado de se moldei Ele falou, me solta que eu quero ir embora pro pasto Que eu cansei dessa vida de gravar vídeo pro YouTube Não quero mais saber disso não Louquinha pra abrir o porteiro pra poder ir embora Apresentar o pasto pra setembrina Boa ver essa vaquinha E eu, claro, tinha que filmar setembrina cochilando Um sono que eu vou te contar, viu? Não tem base num trem desse não, gente Mal nasceu, dormiu por nove meses na barriga Já queria dormir de novo Ai, cê preguiçosa setembrina E a mãe dela com a butuca Ligadinha no que que tá acontecendo Tchau, pandeio Tchau Vai, meu irmão, vamos Vai Cássio, vamos Ai, meu irmão Ai, meu irmão Ai, meu irmão Ai, meu irmão Então fica assim Esse é um vídeo mais curto Até o próximo vídeo Muito obrigado por assistir Por curtir Compartilhar Hypar E deixar bons comentários Tchau, obrigado Tchau, tchau 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 Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau